Nossa, ficou da hora a roupa, hein? Nossa, ficou chave, hein? Olha, mecânicos vão. Deixa eu só tirar aqui a câmera de cima da van. Eu já peguei o dinheiro que ele deixou, tá? Peguei com o que aqui no bolso. É aqui, ó, 1.300. Então, mano, eu vi no site uma casinha ali em cima, bora lá ver. É aqui pertinho, Zé? É ali, ó, ali na frente da oficina. Bora lá ver. Só que a gente vai ter que dar um jeito desse carro aqui, né, mano? Dá um trampo, hein? Nossa, esse carro aqui tá complicado, velho. Vai dar um trampo do caramba. Vamos lá, então, vamos lá ver a casa. Bora. Mostra pra mim onde fica. Cheguei. Mais ride bike? Mais ride bike, é rapidinho. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu tirar ela aqui, mano. Ô, eu tô gostando dessa cidade, hein? É bem legal, bem diferente do interior. Deixa eu olhar pra trás aqui, ó, de novo. Ah, a casa é essa daqui, ó, que é o que eu vi. Não é muito grande, mas olha aí. E aí, mano? Tudo bom aí. Oi. Beleza. Você tá alugando essa casa? Sim, sim. Tá custando R$500 o mês. R$500 o mês? É isso mesmo que eu vi na net, ó. Pode apresentar aí a casa pra gente em volta? É, pode ser, ó. Tem quantos cômodos, Elton? Bom, tem dois quartos ali, um banheiro só e uma sala de estar. E a cozinha, né? Tem cozinha, né? Tem cozinha. E a cozinha também. E aqui tem uma garagem que... É, tem uma garagem que tem uma garagem aqui pra vocês quiserem deixar a casa da cabra aqui uns dois carros. Se quiser colocar também as bikes... Pô, tá barato, hein, ó. Tá barato, Paulo. Olha aqui a casinha da aula, tem um lugar de lazer. Não é muito grande o quintal, mas dá pra vocês ficarem aqui de bolso. Essa rua aqui é tranquila? Dá, colocar umas cadeirinhas aqui? É tranquila a rua? É tranquila, assim. Não vem quase nenhum carro por aí. Olha que jovem. Se vai quiser subir lá, ó... Vamos aqui mesmo. Vamos vir aqui. Ó, tem um bequinho aqui, ó. Que da hora. Deixa eu ver. Fazer umas corridinhas de bike aqui, ó. Porque as outras pessoas vão aqui jogar bola, um dia acertar a legionela, tive que expulsar eles daqui. Olha a vizinhança aqui, pertinho. É da hora, ó. O bairrinho de respeito, né? Vem cá, cheguei, João. Vamos lá. Ó, tem porta pra cá também, ó. Deixa eu conversar com o Paulinho rapidinho aqui. Cheguei, cheguei, João. Cadê o Paulinho? Cadê o Fiz? Tô aqui na frente, tô aqui na frente. Vem, Kizê, aqui no fundo, Kizê. Ô, tiozinho, o que você tá fazendo aqui? Ô, tá muito barato, Zé. Será que tá estranho? Ah, não, ele... Peraí, ô, moço, você pode dizer pra gente por que que tá... Oxe, cadê você? Ah, por que que cê... Por que tá tão barato? Você pode dizer pra gente? Mano, é que eu tenho dinheiro ali, bastante, daí eu não preciso muito, sabe? Eu fico de boas com ele. Cara, já que eu tô sentindo, né, João? É sua essa moto aqui? É. Aham, uma Ducati. Ih, é que chave, mano. Um dia nós chegamos, hein, João? É, eu também um dia vou ter uma dessas aqui hoje. Que motão? Então vamos fechar aí, então, mano. Vamos fechar três meses aí? Três meses? Beleza. É, pô, daí... A gente vai lá depois acertar a documentação e tudo, beleza? Beleza, então. Beleza, valeu. Deixa eu, então, ó. Tá aqui, ó. Quinhentão, pagamento desse mês, ó. Aham, beleza. Daí hoje à noite nós já vim aqui. Nós tem pouca coisa mesmo? Daí nós já vim aqui. Não, podem ficar já, aí, ó. Podem ficar já, aí. Eu vou sair já. Eu tenho que sair agora. Nós vai trabalhar agora. Trabalhar um pouquinho. É, nós tem que trabalhar ainda. Ô, João, tá até pra nós vir pra casa dia a pena, ó. Tem que sair agora um pouquinho. Tá, falou. Obrigado. Ô, João, dá pra nós vir pra casa dia a pé, até, ó. Cheguei. Mas nem precisa pegar bike. Ô, mas a casa... Peraí, deixa eu chegar mais perto de você aqui. Tô, pra casa, hein. Cuidado, Zé, o sinal aí. Vai, passa. Da hora. Ô, mas tá barato. Será que não tá estranho, velho? Não, é que o cara tem dinheiro, né, pô? Oxe, será que... Nós nem vai precisar pagar a carreta, né? Nós não tem muita coisa. Ah, eu acho que o Igor já veio aqui e levou o carro, poxa. Nossa, nem avisou nós, cara. Ih, acho que nós vai... Tem um... Não vai... Acho que ele vai tretar com nós, hein. O carro não tava aqui. O carro tava aqui sozinho. Será que alguém pegou, mano? Será? Não, foi o Igor mesmo. Ele falou pra mim ontem que ele ia pegar o carro. Ah, então tá, né, mano? Fazer o quê? Então, galera, esse foi o vídeo. É, tá da hora. Galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal. Novo emprego aqui pra gente. Alugamos a casa ali. E é isso aí, galera. Obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. E falow! Fui! Fui!